Fala galera, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Estamos aqui para poder reagir a mais um jogo aí do campeonato carioca Hoje é dia de Aldax e Vasco O Aldax vai ganhar, meu palpite para o jogo de hoje 1x0 Aldax 3x0 para o Vasco, vai ganhar gol Ó, para você que chegou aí no nosso canal através desse vídeo Não se esqueça, assista aí até o final Se gostar, deixa o seu like Caso eu ainda não seja inscrito, dê essa moral aí para a gente se inscrever no nosso canal, tá bom? Vamos aí para essa pelada aí Vambora Aldax Vai ganhar o Vasco, não é nada, esquece Hum, hum Tira, tira Vamos Aldax, não é nada Faz gol 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 do Aldax Vamos Aldax Vai ganhar ele com o Aldax Que o Vasco deu esse embora e já não Vai o Aldax, cara Vambora, Aldax Vambora O Aldax é o menorzinho, ó Vambora, filho Tá de sacanagem com a minha cara Ó, essa abelinha bonita, filho, ó Ó, toma Ninguém ali para tirar o Cante sozinho, só ele e o gol Só ele e o gol Não faz ele trabalho nenhum Só deu aquele tapinha para dentro da renda Vambora, é hora, hein Outro ataque novo, hein Eita, pô Olha lá, o Vasco está dando muito mole Tu tá de sacanagem com a minha cara, cara Que espetinho Ó, o Aldax E aí, sobrou, sobrou Não, 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 peraí, peraí Não, não, filho Não, 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 não Ah, que isso, cara Que isso, cara Ó, o Aldax não pode perder Eu torcei hoje, meu Deus do céu Não tô acreditando nisso Essa oportunidade ali tem que trabalhar Bora e fazer o gol, irmão Bora, bora Foi falta, foi falta Foi nada, não Aí foi falta Aí foi falta Aqui tomou a frente o que? Esse aí foi falta Que os cabelos Não, não, não Isso foi nada, não Ah, ele empolga ele ali, cara Ah, o diabo de sacanagem Foi nada, foi nada Foi nada Bora, Vasco, ainda dá para a gente virar esse jogo aí Bora, come Ah, que isso Bora, para, para Vai, vai, vai Vai, vai Gol, gol, gol Gol, gol 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 É Do Vascão Gente, eu tô mandando aqui um abraço agora Para o Gabriel de Uberlândia, Minas Gerais Ó, é um gol aí, Gabriel Hahaha Hahaha Ih Ih Vai ali, cara Deixou o cara passar na frente dele Todo galáxido Pelo mais que ele, mano Entendeu? Passa a bola Passa a bola Vai, vambora, vambora Passou errado Foi falso aí, mano Foi nada, vai, continua Foi nada, vai, continua, cara Tá de sacanagem, Juiz Tá de sacanagem que não dá falta nisso aí, mano Tá de sacanagem, mano Tá de sacanagem ao caralho O cara pegou bola, bola, jogador Pegou curva ali, olha lá Que isso, cara Isso é falta, mano Isso é falta, mano Que isso, cara Tá maluco, mano Bora, bora, filho Sai, rouba aí, rouba aí, vai Bora, 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 bora Que isso, cara Pega aí, tem que pegar aí, só pra acertar, mano Tira, não deixa, hein Não deixa, hein Tira, tira Não deixa, hein Que isso, cara Que isso, irmão Eu vi essa bola lá dentro Ah, não foi Olha lá Essa bola lá dentro É isso que eu sei É isso que eu sei É isso que eu sei, hein Pega aí, pega aí, pega aí, ó Pega aí, pega aí, ó Pega aí, filho Morde aí, morde aí Isso aí Vamos, vamos É agora, faz um segundo Tira, 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 tira Ah, que isso Que mole, cara Bora, filho Bora, bora Rouba a bola, rouba a bola, galera Ah, que isso, gente Vai, vai, chuta Chuta, chuta, chuta Vai, chuta Vai, chuta Vai, chuta Vai Que isso, judinho É agora, hein Contra-ataque, hein Tem que encaixar esse contra-ataque aí, ó Passar, não Isso Meu filho Não deixa passar, não Bora, filho Tem que encaixar esse contra-ataque aí, ó É na área É na área É na área, o derrama É agora, é agora Pum Pum Putsgrilo, mano Caraca, mano Bora É agora, é agora Bora Faz o gol, filho Aí, contra-ataque agora, hein Bonito Vamos, imersão, urso Quatro contra três Vamos, olha, moleque Capa logo, toca Tira, tira, tira Ah, que isso Vai, 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 vai Vai, tira a bola Tocou muito errado O cara tava passando aqui O macho sozinho, mano Que isso, mano Bora, é agora, GB Vai Pode deixar as caras Tocar aí Tem que pegar aí, ó Faz o gol Que isso, cara Aí, vambora, Aldax, ó Tira, tira da área Bora, último lance aí, ó É agora Paz, paz, paz Não Caraca, no último lance, cara O cara não perde esse gol, mano Graças a Deus Que isso, PH Não faz sacanagem comigo Sozinho Vamos lá Que isso, cara Era só ele cabecear pra baixo, mano Que era gol, mano Sozinho É, família Infelizmente Mais uma vez Não deu para o Vasco Um novo empate Eu acho Que o Vasco Não vai se classificar Entre os quatro, hein Tá sonhando Dois jogos Dois empates já Dois jogos Eu tô querendo saber Por que Que o Vasco da Gama Não está botando Os titulares ali E tá levando ali Pra fora Com os Estados Unidos Pra jogar Numa coisa Numa coisa Que eu digo Que não é nem necessidade Pra nós Vascaíno Eu tô revoltada Com isso Porque se tivesse Os titulares grandes Daqui Mesmo Não estaria acontecendo isso Tô revoltada Não vai se classificar Vai sim Vai sim Esse é mais um vídeo Aqui do nosso canal Pra vocês que ficaram conosco Até aqui Não se esqueça Deixa o seu like aí Se ainda não for inscrito Esse emprego E sair do nosso canal Valeu Tamo junto Então Aqui é Vascao Não deixe de ser Vasca Eu só quero Os titulares e voto Subençula Não se esqueça Não se esqueça